Diga para o seu vizinho, eu creio em milagres E nós estamos aqui porque precisamos de um milagre Quem aqui precisa de um milagre? Nós todos precisamos Eu já presenciei na minha vida muitos milagres Milagres extraordinários Uma mulher desenganada para o médico Eu orei por ela e ela foi completamente curada O marido estava na cadeia Eu orei por ele, ele foi solto Se batizei e ele se tornou membro da igreja E presbítero da igreja Milagres Eu já vi bêbados serem transformados A minha sogra foi desenganada Deram a ela seis meses de vida E ela está viva há 35 anos E ela sempre diz, eu vou morrer de qualquer coisa Mas de câncer eu não morro Porque Jesus me curou Milagres No meu filho que teve 23 câncer no corpo Foi curado A Janice que o médico disse que ela não ia andar Não ia falar Depois do ABC E ela está completamente sadia Fazendo tudo em casa Fazendo até demais Porque ela limpa, 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 limpa Ela não gosta de nada fora do lugar Ela limpa, limpa e limpa e limpa E quando eu falo, não limpa A casa está limpa Aí ela vai e fala, olha só como é que estava suja Aí ela vem me mostrar o lixo ainda Viu? Deus curou Deus é Deus de milagres O ministério de Jesus Foi um ministério de milagres Jesus realizou milagres O primeiro dos milagres de Jesus Quem sabe onde foi? Quem sabe? O primeiro Foi aonde? Na boda de Canã da Galiléia De Caná É o primeiro milagre Em maio nós vamos para Israel E nós vamos lá em Caná da Galiléia E nós vamos lá na casa Onde foi o casamento E quem quiser casar Vai ter casamento lá Lá em Caná da Galiléia E vamos beber do vinho Que Jesus Lá de Caná Não é? Vamos E nós podemos aprender Muitas verdades Com esse milagre No milagre de Caná da Galiléia Aqui tem cinco chaves Para você receber o milagre Cinco chaves Para você receber o milagre Quantas chaves? Quantas chaves? Cinco Primeira chave Convite Segunda chave Intercessão Terceira chave Instrução Quarta Instrumento E quinta Fé Então aqui tem cinco chaves Convite Intercessão Instrução Instrumento E fé Você pode repetir? Convite Intercessão Instrução Instrumento E fé De novo Convite Intercessão Instrução Instrumento E fé De novo Isso Convite Está em João 1 Agora ficou fácil Olha lá Vamos lá Vamos ler juntos Vamos lá De novo Primeiro Convite Está em João 2 De 1 A 2 Olha o que a Bíblia diz Um convite Três dias depois Houve um casamento Em Cana da Galiléia Achando-se ali A mãe de Jesus Jesus também Foi convidado Com seus discípulos Para o casamento Ora irmãos Se queremos experimentar Um milagre Devemos de mais nada Convidar Jesus Para a nossa vida Esse é o convite Você tem que convidar Jesus E olha Casamento é o lugar Que mais precisa De milagre Tem mulher aqui Que está precisando Muda aquele homem Jesus Tem mulher aqui Orando Pá Senhor Cura ele desse ronco Que eu não consigo dormir Jesus E tem homem Jesus Cura essa mulher Que fala demais Ela reclama demais Jesus Olha Cura o meu filho Faz um milagre Na minha casa Arranca aquele vício Muda a história Jesus Foi convidado Para o casamento Se Jesus Não tivesse sido Convidado O milagre Não teria acontecido Se existe um lugar Onde você Precisa de milagre É no casamento Convide Jesus Para estar Nas áreas Da sua vida Sabe o que Tem gente Que dá errado Porque ele Começa a namorar E não convida Jesus Para o namoro Ele vai casar E não convida Jesus Para o casamento Ele vai comprar E não convida Jesus Para ir com ele Na hora da compra Ele vai Montar um negócio Com um sócio E não convida Jesus Para estar Na sociedade Aí a coisa Dá errado Sem Jesus Dá errado E as vezes Irmão Com Jesus Também dá Porque Jesus Estava no casamento E o vinho Acabou Jesus Estava presente E a coisa Desandou Você Pergunta Para o seu irmão Você tem convidado Jesus Para fazer Pai da sua vida Fala para ele Já convidou Jesus Para fazer Pai da sua vida Só Jesus Está no seu dia Jesus Está nas suas finanças Jesus Está no seu casamento Jesus Está no seu namoro Jesus Está Outro dia Um irmão Diz assim Pastor Eu estou querendo Ver tal filme Assim É pecado É pecado Se você puder Chegar no cinema E agradecer A Deus Pelo filme Pode ver Se for lá Jesus Em nome de Eu te agradeço Por esse filme Pode ver Agora se não pode Agradecer Não vai ver Se não pode Levar Jesus Para aquele lugar Lá Não vai Se não pode Levar Jesus Junto Irmão Não vai Porque vai dar errado Porque com Jesus Ainda que dê errado Vai haver milagre Ainda que dê errado Ele vai consertar Segunda chave É a intercessão Está em João No versículo 3 2, 3 e 4 A intercessão Olha só Tendo Não João 2 2, 3 Vai ficar tudo No 2 Tá bom Tendo acabado O vinho A mãe de Jesus Lhe disse Eles não têm Mais vinho Ela foi intercessora Ela não tem Mais vinho É por isso Que a igreja Católica Diz Que a gente Tem que pedir A Maria Para interceder Não irmão Maria só intercedeu Quando estava viva Maria agora Está no céu Maria Não precisa interceder Porque Jesus disse assim Tudo que você pediu Ao meu pai Em meu nome Não é Tudo que pedia Maria É tudo que pedia Ao meu pai Em meu nome Ele te dará Viu? Aí tem gente Que fala assim Vocês crentes Não obedecem Maria Obedecemos sim Olha o que diz O versículo 4 Mas Jesus diz Mulher Que eu tenho contigo Ainda não chegou A minha hora E daqui a pouco Você vai ver Que ela falou assim Faça tudo Que Jesus mandar Nós obedecemos Porque eu faço Tudo que Jesus Manda Então eu estou Obedecendo Maria Viu? Então você precisa De intercessão O segundo passo É interceder Por isso que colocamos Os pastores aqui Para interceder Por você É por isso que colocamos Estendemos a mão E interceder Por você É por isso que estamos Aqui hoje Para interceder Por você Nas bodas de Caná Quando o vinho Acabou Maria Maria A mãe de Jesus Lhe fez saber Do problema E nós estamos aqui Para falar Para Jesus Do seu problema E quando a gente Fala para Jesus Ele resolve Quando fala Para Jesus Ele atende Quando a gente Fala para Jesus Ele age E faz alguma coisa Amém? Fala para o seu vizinho Assim ó Faça Jesus Saber do seu problema Em vez de correr Para amigo Para parente Em vez de contar Seus problemas Para os outros Leve ao Senhor Conta para Jesus Onde é a tua dor Lembra? Vem aqui irmã Vem aqui Que ela lembra a letra toda Vem aqui Vem aqui Pode vir Pode vir Fica com vergonha não Dá o microfone para ela Conta para Jesus Onde é a tua dor Ele é o remédio Confia no Senhor Não te desanimes Com a sua cruz O que tu precisa Conta para Jesus De novo Conta para Jesus Onde é a tua dor Ele é o remédio Confia no Senhor Não te desanimes Com a sua cruz O que tu precisa Conta para Jesus Diga para o vizinho O que tu precisa Conta para Jesus Amém Mais fé Isso Fé mais fé Amor mais amor Quem não tem Peça ao Senhor Isso Sem amor Não pode agradar Ao Senhor Na bonda de Canã Ele contava Lance Fala para o seu vizinho Joga o teu problema Em cima de Jesus Reclamar não vai fazer milagre Irmão Viu Ficar contando o problema Para os outros Não vai resolver Ficar dizendo Que a vida é dura Não vai adiantar Meu irmão Problema Ó Quando a coisa acontece A gente tem que continuar vivendo A festa não pode acabar A vida não pode acabar A gente conta para Jesus Que ele vai operar o milagre Terceira chave Instrução Qual é a terceira chave? Ó Jesus deu Ó Maria deu uma instrução João 2.5 João 2.5 Então ela falou Serventes Faça tudo Que ele Vos disser Você quer viver bem? Faça tudo Que Jesus mandar Fala para o seu vizinho Quer viver bem? Faça tudo Que Jesus mandar Você quer ser feliz? Aí você responde Faça tudo Que Jesus mandar Você quer ser feliz? Você quer que teu marido Mude? Faça tudo Jesus mandou Mulher Ganha o marido Calada Cala a boca Marido Ame a mulher Filho Obedece a teu pai Honra a teu pai Pai Não desanime teu filho Faça o que Jesus mandar Irmão Se você fizer o que Jesus mandar A vida dá certo O milagre acontece Quando a gente faz o que Jesus manda Milagre vem Porque milagre mora Onde mora A obediência Amém? Aprenda a obedecer Na boda de Cana Maria Mãe de Jesus Diz seus servos Faça tudo Que Jesus mandou Foi a obediência As instruções de Jesus O que Jesus falou? Enche Pega essas talhas aí Enche d'água E depois tira E dá aos convidados E eles encheram Eles obedeceram Devemos ter cuidado De obedecer O que Jesus manda Devemos viver De acordo Com a sua palavra Se você Não adianta Tem gente Meu irmão Olha a Bíblia diz assim Não se afaste Da igreja Como é costume De alguns Tem um monte Que se afasta A Bíblia diz Que não pode se afastar Se se afastar Da casa de Deus Irmãos Se ficar em casa Todo dia Por causa de trabalho Por causa de novela Por causa de canseira A vida desanda Eu trabalho muito Eu viajo muito As vezes eu estou cansado Eu venho para o culto Deus me renova Eu começo a pregar Deus me renova Eu durmo bem Eu acordo bem Eu sou feliz Minha vida é próspera Mas eu não me afasto Da casa de Deus Desde os meus 17 anos Que eu entreguei Minha vida a Jesus Todo dia Eu estou na casa de Deus Todo domingo Eu estou na casa de Deus Faz o que Jesus manda Quarta chave Instrumento João 12 2 e 6 Olha o instrumento Estavam ali Seis talhas De pedra Quais eram os instrumentos? A estalha de pedra Jesus para fazer o milagre Ele precisa de alguma coisa Viu? Estavam ali as três As seis talhas E os judeus usavam Para purificação Purificação o que? Para se lavar Para se limpar Porque o judeu Não entrava na casa Não sentava na mesa Sem lavar o pé E sem lavar a mão Porque naquele tempo A pessoa não tinha sapato Como hoje Era sandália O pé ficava empoeirado Então ele chegava Numa casa A primeira coisa Que o dono da casa fazia Era oferecer água Para ele lavar o pé Lavar o rosto Lavar a mão E aquela talha Servia para botar a água Que a pessoa ia usar Para se lavar E cada uma levava Duas ou três metretas Sessenta litros Duas ou três metretas Sessenta litros Seis talhas Trezentos e sessenta litros D'água O instrumento era a talha No casamento O Senhor usou as talhas Para realizar o milagre Jesus usou cinco pães E dois peixes Para alimentar a multidão Jesus usou A saliva dele Para que o cego Enxergasse Deus usou Uma pasta de figo Para curar a úlcera Do rei Deus usa coisas Por que que tem a ceia O pão e o vinho É o instrumento Que Deus usa Para o milagre Por que que a gente Pega o óleo E colocou na sua testa É o instrumento Que Deus usa Para você crer Que vai receber o milagre Por que que A gente impõe as mãos As mãos São o instrumento Que Deus usa Para você Receber milagre Deus precisa De um instrumento E Deus está Precisando de você Sabe por que Que a sua família Ainda não recebeu O milagre Porque você Não se colocou Na mão dele Como instrumento Se coloque Na mão de Deus O Senhor O Senhor pode usar O que você tem Para realizar O milagre Ah pastor Mas eu não tenho muito Meu irmão Eu vi uma propaganda De uma mulher Muito feia No entanto Ela tinha as mãos Lindas E alguém Reparou Nas mãos dela Linda E ela passou Falou Você Tira foto Com as minhas Joias Para fazer propaganda Porque a sua mão É linda Ela tirou A foto Da mão E a mão dela Ficou tão famosa Que ela vive De tirar foto Da mão Com joia Ela não tem A cara bonita Mas tem a mão Bonita Meu irmão Você tem alguma coisa Que Deus pode usar E olha Aquilo que você tem Que é o melhor Que você tem Você tem que colocar Na mão de Deus Por exemplo Eu prego Sempre rindo Muita gente já falou Para eu não pregar rindo Meu irmão Esse é o que me faz Diferente de todo mundo É essa irreverência É isso Se eu parar De ser assim Deus para de agir Porque o instrumento De Deus Para a minha vida É a alegria Que Ele me deu É a alegria Fala para o seu vizinho Usa o que você tem Coloca o que você tem Na mão de Jesus Que Ele vai fazer milagre Coloca a sua talha Na mão de Jesus Coloca o seu pão O seu peixe Coloca A sua saliva Coloca O que você tem Na mão de Jesus Que o milagre acontece Amém Ele pode usar Vasos comuns E vasos pequenos Não importa Permita que o Senhor Use tudo o que você tem Ainda que seja pouco Ele vai fazer o milagre Por último A quinta chave É o que? Qual é a quinta chave? A fé João 7 8 2 7 8 Disse-lhe Jesus Enchei de água As talhas E eles As encheram Totalmente Encheram como? Encheram só um pouquinho? Sabe por que Que tem gente Que não recebe milagre? Porque ele tem que Vim aqui sete semanas Ele vem uma E não vem mais Tem que encher Totalmente Viu? Ah, eu já fui lá Recebi a unção Não vou mais não Não irmão Enche a talha Totalmente Faz o que Jesus Manda Totalmente Eles encheram Totalmente Então Lhes determinou Tirai agora Levai ao mestre de sala Eles o fizeram E o milagre Aconteceu Quando tirou a água Era vinho Quem sabe a sua vida Também é água Mas Jesus quer transformar Em vinho Meu irmão A água não tem sabor A água não tem gosto A água não tem cor Mas o vinho Ele embriaga Você sabia que tem Uns crentes aí Que estão precisando Ficar um pouco Embriagado No bom sentido Tem gente Que é sério demais Eu Fica meio bêbado Tem gente aqui Que bate palma Assim Deus está precisando Embriagar Alguém Deus está precisando Tirar você Do sério Deus está precisando Que você Beba De um vinho Novo Deus está precisando Que você experimente Algo novo E Deus E Deus tem um milagre Novo Para você Não questione Faz o que Jesus Manda Enche a talha Nosso grande problema Irmãos É que nós queremos Um milagre Mas não estamos dispostos A fazer o que Jesus Manda Sem obediência e fé Os mandamentos de Jesus Não há milagre Sem fé e obediência Milagre não acontece Jesus estava presente Jesus fora convidado Mas se eles não obedecessem Se eles não tivessem fé Para tirar água O milagre não acontece Nem com Jesus dando ordem E Ele presente E esse é o problema Que muita gente não recebe o milagre Jesus está presente Jesus está falando Mas Ele não tem fé Para crer Ele não obedece Todos os dias Jesus lhe instrui Como agir A como andar E a como viver a sua vida Todo mundo aqui sabe Como deve cuidar do casamento Cuidar dos filhos Todo mundo aqui sabe Como deve fazer Para ser feliz Todo mundo aqui sabe Que tem que entregar o dízimo Todo mundo aqui sabe Que tem que vir Na reunião de oração O problema irmãos É que nós andamos com Jesus Ouvimos Jesus Mas não fazemos o que Jesus manda Se fizer O milagre acontece Por que o milagre não acontece? Falta obediência Falta fé Encher as talhas 360 litros E dá trabalho E naquele tempo E naquele tempo não era só Abrir a torneira Tinha que tirar do poço Já pensou? Já pensou em tirar 360 litros D'água No balde Puxando corda Fala para o seu vizinho Está pensando que vai ser moleza? Milagre existe Que você puxe a corda Que você enche a sua talha Que você trabalhe duro Que você venha na campanha Que você ore Que você jejue Até que o milagre aconteça Até que a bênção venha Eles não entenderam Mas creram e obedeceram Foi custoso Mas eles creram e obedeceram Enquanto carregavam água A cada ida e vinda Eles deviam estar questionando Para que esse homem Mandou encher essa talha? Meu Deus do céu Um calorão desse E eles mandaram encher essa água E ele volta E conversando um com o outro Mas por que será Que ele quer que enche essa talha d'água? Todo mundo já lavou o pé Todo mundo já lavou as mãos Está todo mundo no casamento O pessoal está precisando É de vinho Não é de água Esse homem manda Mas mesmo questionando Eles obedeceram Fala para o seu vizinho Questione Mas obedeça Questione Mas creia Duvide Mas tenha fé Faça como aquele homem Senhor Me ajuda na minha Falta de fé Tinham dúvidas Mas creram e obedeceram Tirar água Para servir como vinho Loucura Porque o milagre É fruto da fé E da obediência Hoje questionamos tudo Eu me lembro Quando criança O pastor falava Falava que era pau Era pau Falava que era pedra Era pedra Hoje o pastor fala Eles vão ver no Google Se é verdade Tem gente Na hora do culto Vendo no Google Se o pastor está falando O versículo certo O pessoal questiona tudo Meu irmão Eu nunca questionei milagre Eu nunca questionei Se o homem Se o meu pastor Era homem de Deus Ou não Eu nunca questionei Quando o bispo Me mandou Para Belo Horizonte Depois lá Para Uruguai Depois para São Paulo Eu nunca questionei Mandou Eu obedeço E quando eu obedeci Deus fez milagres Nunca questionei O milagre não acontece Porque você precisa O milagre não acontece Porque você quer O milagre acontece Porque você Não é porque você precisa Tem gente que precisa E nunca vai receber Eu estava num culto Tinha um casal sentado Lá no último banco E Deus me falou Alguma coisa E eu então falei com eles Vocês dois Sentado aí no último banco Tinha uma multidão E vocês dois fumam Não fumam? Fumamos senhor Vem aqui na frente Que Jesus me disse Que vocês hoje Nunca mais vão fumar A mulher Chamada Cleia Saiu O homem chamado Roberto Ficou lá Ela vem na frente Eu botei a mão na cabeça dela Espírito de vício Eu te mando embora agora Em nome de Jesus A Cleia nunca mais fumou No outro culto Uma semana depois O marido dela foi na igreja Pastor Cleia não fumou mais Dá para o senhor orar por mim? Eu orei Ele continuou fumando Eu orei um mês Ele continuou fumando Eu orei três meses E ele continuou fumando Eu orei seis meses E ele continuou fumando Depois de seis meses Que eu estava orando Todo o culto por ele Ele disse Pastor por que Que a Cleia Nunca mais fumou E o senhor ora por mim Há seis meses E eu continuo fumando Falei porque aquele dia Que você ficou sentado Era o dia do milagre E você rejeitou Aquele era o dia do milagre E meu irmão Hoje é o dia do seu milagre É hoje o dia do seu milagre Se você crer Você vai ver a glória de Deus Se você crer Você vai experimentar algo novo Se você crer Você vai experimentar algo extraordinário Se você crer A sua vida vai mudar Se você crer Você vai dormir bem Se você crer Essa doença vai sair Se você crer Porque o Deus Que operou O milagre Em Cana Está aqui hoje O milagre acontece Se você crer O milagre acontece Porque você convida Jesus Para participar da sua vida Meu irmão Não tem nada Nada que eu faça Que eu não convide Jesus Meu irmão Eu fico em hotel de luxo Eu viajo de avião Agora lá Nos Estados Unidos Me levaram para comer Naquele restaurante Do bife de ouro E eu não paguei nada Por que isso tudo Porque eu sou bonzinho Porque eu sou esperto Eu escrevi 73 livros Porque eu sou inteligente Não irmão Porque eu convidei Jesus Para estar na minha vida E quando Jesus Está na nossa vida As portas abrem As coisas acontecem Aquilo que você Nem sonha Ele vai te dar Aquilo que você Nem pede Ele vai te dar Aquilo que você Ao pensar A palavra Não vem na boca E Deus Já está respondendo E já está agindo O milagre acontece Quando você está disposto A fazer o que Jesus Manda O milagre acontece Porque você faz E obedece Aquilo que Jesus Nos ordena Não basta ouvir Não basta vir na igreja Tem que fazer Tem que fazer O milagre acontece Porque você Mesmo duvidando Mesmo você questionando Você tem coragem De tirar a água Da talha E servir para os outros Mesmo sabendo Que eu botei água aqui Eu tiro Porque ele mantou E quando ele manta O milagre acontece O milagre acontece E só assim Você vai experimentar O vinho novo Quando você tem A fé e a coragem De fazer o que Jesus Manda Aqui meu irmão Tem três Uma coisa muito importante Pastor Vinícius Pode até usar isso Nos grupos Primeiro Jesus disse Enche as talhas Segundo Ele disse Tira Terceiro Ele disse Serve Você quer ser abençoado Enche a talha Enche o coração Depois que encher Tira E serve Para os outros A maioria Está com a talha cheia Não serve ninguém Está 50 anos na igreja E não tira Para dar ninguém Recebe 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 E não dá nada Recebe 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 E não fala para o vizinho Recebe Recebe E não ora por ninguém Recebe 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 Só recebe Jesus Enche Tira E dá Enche Tira E dá Enche Tira E dá Jesus vai tirar o emprego Se você não usar esse emprego Para abençoar a gente Você vai perder a bênção Jesus vai te dar salário bom Mas o Deus que dá É o Deus que tira Deus vai te dar um casamento bom Enche Tira Tira E dá Sabe o que o meu casamento é bom? Porque eu encho Eu tiro E eu dou Eu dou para minha mulher Eu dou para meus filhos Eu dou para os outros Quando o irmão Fernando falou Que o Guilherme não tinha casamento Na mesma hora Conta comigo Dou Porque Jesus deu para dar Se a gente fica só guardando para a gente A coisa não vai Porque a vida cristã é que nem uma caixa d'água Tem que encher em cima E tem que sair embaixo Se a água ficar parada Ela apodrece Dá mosquito Dá dengue Tem crente aí Que está com a caixa cheia de dengue Porque recebe Recebe Mas não dá É água poluída É água parada Que não abençoa Nós temos que ser forte Irmão Recebe Enche Tira E dá Enche Tira E serve Enche Tira E serve Enche Tira E serve É assim que o milagre acontece Fala para o seu vizinho Fala para o seu vizinho Enche Tira E serve Enche Tira E serve Enche Tira E serve Porque quando você serve Você recebe milagre Amém Vamos ficar de pé Louvou venha para cá Aleluia Você escutou a voz de Deus Então agora Você tem que obedecer Você não pode ser água parada Querido Você não pode ser água parada Você não pode receber só Nós fomos chamados para Encher a talha Nós fomos chamados para tirar da talha E fomos chamados para servir os outros E quando eles serviram A água Era vinho Se você servir A tua água vai virar vinho Se você servir Você vai beber um vinho novo Se você obedecer Jesus Você vai beber um vinho novo Seu casamento vai beber um vinho novo A sua vida financeira vai ter um vinho novo A tua vida vai ter um vinho novo Porque aquele que dá vinho novo está aqui E aí A sua vida vai ter um vinho novo A sua vida vai ter um vinho novo